O assunto agora, eu vou mostrar para você muita atenção, muita atenção, porque é a história, amigo tem gente que sofre nessa vida, é a história de luta de uma mulher, essa mulher, uma cidadã brasileira, ela roça quintais para manter o sustento da família, é, ela trabalha fazendo a roçagem dos quintais, o que aconteceu? Essa mulher, essa senhora foi comprar o instrumento de trabalho e segundo ela, foi enganada pelo vendedor que entregou um objeto com defeito, desesperada, ela pede ajuda para consertar a roçadeira e voltar a trabalhar, trabalhando ela consegue pôr comida na mesa dos filhos, é de lascar. Lenilda Cavalcante. O que nós vamos apresentar agora, eu peço a sua atenção e a máxima atenção dos nossos telespectadores, eu vou mostrar a história de uma mulher, que o nome dela é aquela Cristina Rocha, e esse sobrenome Rocha, ela faz valer, nós estamos na residência dela, ela faz um pedido de ajuda, que com certeza é um pedido de ajuda bem diferente, ela é mãe de três filhos, é casada, o marido agora que conseguiu um emprego e só vai ter dinheiro, talvez no final do mês, além disso, ela vive uma situação bastante complicada, mora numa área de invasão, toda vez que chove, alaga, mas não é esse o problema da Keila não, o problema da Keila é que ela, para ajudar o marido, ela decidiu roçar quintal, exatamente isso, um trabalho que é comumente feito por homens, a Keila decidiu enfrentar esse desafio, mais um desafio na vida dessa mulher. Ocorre que ela comprou essa roçadeira e na verdade ela foi enganada, porque a roçadeira estava com problema, estava queimada, não estava funcionando. 800 reais, quando ela colocou para funcionar, aí sim que descobriu que ela foi vítima de um golpe. Agora, sem ter como mandar consertar, porque o conserto custa 600 reais, dinheiro esse que ela não tem e não tem como conseguir, porque não tem a roçadeira para trabalhar. Ela decidiu procurar a produção do Gazeta Alerta e pedir ajuda à sociedade. Vamos conversar aqui. Keila, vocês moram aqui numa área de invasão, mas é a sua casa, é aqui que você abriga seus filhos, é aqui o seu castelo? É, é aqui que é o meu castelo, eu estou pensando, eu não sabia do que, né, você está vendo? É a única coisa que eu tenho, né, para manter meus filhos aqui, né, só que aí deu esse problema, eu não tenho mesmo condições, está todo mundo aqui de prova, aqui, que eu passo o tempo todo rodando, mas não consegui arrumar esse dinheiro para arrumar ela. Você estando com ela, funcionando, você... Todo dia eu estou trabalhando, todo dia eu saio com a bicicletinha na rua e consigo arrumar, trazer o pouco que eu consigo, mas eu trago 30, 40, 50 reais que eu faço, né, eu trago aqui para sustentar, porque eu tenho três filhos, e é só eu mesmo que estou mantendo, igual você estava falando, que o meu marido, ele vai receber só no final do mês, de fevereiro, que ele vai ter o dinheiro, e ele não está tendo condições mesmo de coisas que ele vai ter que viajar ainda, umas coisas que ele tem lá fora, que ele vai ter que ir lá, né, resolver os problemas dele, e eu não tenho mesmo, a única coisa que eu tenho é essas coisas aqui, essa roçadeira minha aqui, que eu tenho que trabalhar, e tentar arrumar um dinheiro para arrumar ela, e eu não tenho mais onde correr. E a única coisa que ela está pedindo para você é o conserto da roçadeira. Agora, é claro, se você tiver uma roçadeira nova, ou uma roçadeira em uso, mas que esteja funcionando e você puder doar, eu vou passar agora o número dos telefones, esses telefones da vizinha daquela, mas você liga que essa vizinha, ela está aqui pronta para atender, e se ela pudesse, ela já teria ajudado aquela no dinheiro, mas infelizmente, também é uma pessoa muito humilde. Anote aí o telefone, esse que aparece agora no seu vídeo, são dois, 9223-6629, eu vou repetir, 9223-6629, o outro telefone é o 9999-0621. Lenilda Cavalcante, mais uma vez, com a certeza da solidariedade dos acrianos, para o Gazeta vermelho. E aí Legenda Adriana Zanotto